Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos forrar a nossa bolsa, tá? Eu ainda não finalizei as alças, mas se você já finalizou também não tem problema não, tá? A gente vai forrar ela, mesmo que você tenha terminado as alças, não tem problema nenhum. E pra forrar essa bolsa nós vamos usar, eu vou usar, né? O TNT, que ele bem, tá vendo? Transparente, uma tesoura, cola para artesanato da Acrylex, tá? É, eu faço da Acrylex porque eu tô usando ela, tá? Então vamos lá fazer a nossa bolsa. Primeiramente nós vamos colocar a bolsa do lado avesso, lado avesso. Ah, lembrando você que está aqui assistindo essa aula pela primeira vez e ainda não conheço o canal Cristina Coelho Alves, é de crochê. Veio convidar você a conhecer o canal, a se inscrever no canal, tá? Deixar aquele seu comentário pra você dizer o que você tá achando do canal, o que você tá gostando ou não, tá bom? Então tá aqui a nossa bolsa do lado avesso. Vou pegar aqui o TNT. Primeiramente, vou aguardar você um pouquinho, enquanto você se inscreve no canal e deixa aí um joinha, um comentário, a parte do vídeo. E você deixa depois do vídeo, né? Quando a gente estiver fazendo o vídeo. Mas, já se inscreveu? Ô, beleza! Obrigada por ter se inscrito no canal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então nós vamos pegar agora o TNT. TNT. Vou medir, né? Aqui, ó, eu vou cortar um pouquinho a mais da bolsa, ó. Deixa sobrando um centímetro de cada lado, tá? Um centímetro de cada lado. Vou ver se essa... Ou então você já corta duplo de uma vez, tá? Se der pra cortar duplo de uma vez, a gente já corta duplo de uma vez, pra não dar trabalho depois. Então, acho que vai dar sim. Deixa eu ver. Ó, um centímetro. Aqui vai sobrar um pouquinho, gente, porque ela é redonda, né, gente? A gente depois vai ter que cortar. Então tá, sobrando um centímetro aqui. Aqui não precisa, porque aqui não tem costura, nem tem cola, nem nada. Agora aqui e aqui vai precisar. Então eu vou cortar aqui, ó. Deixando um centímetro, segura pro tecido não andar, não sair fora do lugar, né? Aqui. E aqui, a gente pode até trazer um pouco pra cá, porque ela... Ela tá muito estreita aqui, ó. Não vai... vai dar. Só pra gente não perder muito o tecido, né? Serve pra outras coisas. Aqui não precisa sobrar, tá, gente? Aqui deixa sobrar um pouquinho. Do lado aqui é dobrado, não precisa sobrar. Aqui deixa sobrar só um centímetro, meio centímetro só. Pronto. Cortou a nossa bolsa. Você pode deixar a emenda do lado, ou a emenda não. O lado dobrado, ó, tá vendo? Agora a gente vai acertar. Pode deixar na parte de baixo também, assim, ó. Não tem problema nenhum, tá? Agora a gente vai acertar ela aqui, ó. Parte que tá torta aqui. Aqui. Que dá uma entradinha nas duas aqui, porque tá meio torto. Pronto. Gente, não liga aqui, meus cachorrinhos, que não deixam em paz. Ó, pronto. Vamos deixar essa parte aqui pra parte de baixo. Então aqui nós vamos ter que cortar mais um pedaço, que a gente cortou o contrário, né? Tesoura só boa. Sem costurar muito bem, não, mas me vira, tá, gente? Só que essa bolsa aqui a gente não vai costurar ela, tá? Tá tranquilo? Você que não sabe costurar, não tem problema nenhum. Então agora, a gente vai ver o TNT com o lado que ele está, que é lá direito. Ó. A gente vai dobrar essa parte aqui, ó. Vai dobrar ele. E passar cola. Uhul! Passar cola, gente. Vamos passar cola nessa beirada todinha aqui, ó. Ô, Tetéu, tô gravando aqui, tá, Tetéu? Ninguém quer ficar ouvindo sua vozinha linda, maravilhosa, não, tá? Hum. Ó. Dobra só a pontinha, tá? Sujou a mesa? Ó. Dobrou a pontinha. Opa. Daqui ela faz um pouquinho de sujeira. Dobrou aqui. Já veio do outro lado também. Dobra também, já passa a cola, tá? Ó. Passa a cola aqui de fora. Não precisa passar muita cola não, porque essa cola... Depois eu deixo o nome da cola abaixo do vídeo, tá? Pra vocês usarem essa cola. Porque nem precisa costurar, tá, gente? Ó. Ela é ideal pra você colar. Ó. Tá vendo? Se você fosse costurar isso aqui, tá louco? Pensa. Não precisa, gente. Agora. A gente vai passar cola na beirada dela todinha aqui do lado. Vamos passar cola nela todinha aqui. E... Ó. Dos dois lados. Vamos passar dos dois lados primeiro? Você pode passar bastante. É porque eu não tô... A cola é transparente, vocês estão vendo. Tem ela branca e ela é transparente. Agora a gente vai colar, tá? Menos essa parte de cima. Essa parte de cima a gente não vai colar, tá? Agora a gente vai colar isso aqui. Colar aqui. A parte de cima aqui não, tá? Essa parte da abertura aqui a gente não cola, tá? Aí a gente vai esperar secar. Depois que secar, a gente vai virar... Vai ter que esperar secar primeiro, tá? Eita. Ó. Espera secar. Vamos dar um tempo pra secar a cola no tecido. Porque a gente vai ter que virar o lado direito, né? Virar do lado direito. Ó. Só que tá molhado, então não vai poder virar, tá? É... Como que a gente vai fazer? Depois que a cola secar todinha, né? Você... Ou então... Ó, já tá secando já. Se tiver secando, eu ia fazer de outra maneira. Mas como já tá secando... Vamos aguardar secar. E eu volto daqui a pouquinho. Então, pessoal, olha só. Coladinha. Já tá do lado direito. Ó. Não precisa costurar. Tá vendo? Agora... Agora... É? Fiz do lado direito pra vocês verem. Que... Olha só. A gente vai virar a bolsa também do lado direito. Tava do lado avesso, né? Tirar essa fita daqui. Gente, a coisa mais fácil que tem. Eu uso... Fazer minhas bolsas assim. E dá super certo, tá? Dá super certo. Ó. Tá vendo? É... Eu virei do lado avesso... Do lado direito, mas não precisa. Eu vou retornar pro lado avesso. Porque a gente vai usar ela do lado. Tá vendo? Só pra vocês verem como que eu fiz aqui a colagem, tá? Ó. Então, eu passei cola, né? Aquela hora eu tava passando cola do lado do outro, do lado do outro. E agora a gente vai... Do jeito que tá aqui, ó. A gente vai colocar dentro da bolsa. Dentro da bolsa, ó. Tá? Pra ficar mais fácil pra você controlar. Sem... É... Do lado avesso mesmo, tá? A bolsa do lado direito e o forro do lado... Veja que ficou, ó. Certinho na bolsa. Agora, o que que você vai fazer? Mas, Cristina, não vai dar certo. Ó, aqui ficou certinho também na bolsa. Agora, o que que você vai fazer pra... Né? Vai ser toda colada. Nenhuma... Nenhum lado vai ser costurado. Primeiramente, você vai colar a parte do fundo da bolsa. Né? Você vai colar a parte do fundo da bolsa. Então, você vai abrir toda a bolsa assim, do jeito que tá aqui. Tá vendo? Com forro do lado de dentro. Deixa forro do lado de dentro. Você vai pegar o fundo da bolsa todinho aqui, ó. Tá vendo? A parte do fundo da bolsa. Aquela parte cheia. Vai pegar a cola. Vai passar a cola no fundo da bolsa todinho. Aqui no fundo da bolsa todinho. Você vai passar a cola. Vai colar, ó. A parte... Tá vendo? Certinha, certinho aqui no meio, ó. Tem como, tá, gente? Tem jeito. Tem jeito. Tá? Ó. Só você segurar. Então, é lá do outro lado aqui. Agora, colou o fundo da bolsa, né? Certinho. Agora, você vai acertar. Segura bem no meio aqui, ó. Segura bem. E agora, a gente vai colar o lado da bolsa. Esse lado da bolsa aqui. Então, o que tem que fazer? A gente vai passar a cola nessa parte todinha da bolsa aqui. Passa a cola. Vem por dentro aqui, ó. Ó. Por dentro. E vai chegando, ó. Tá vendo? Todinha aqui. Vai. Agora, ele vem do outro lado. E acerta a bolsa pra não ficar torta. Passa também desde lá de baixo até cá em cima. Bastante cola mesmo. Ó. Acerta bem a bolsa pra ficar certinho. Ó. Esse lado aqui. Tá certo. Acerta o fundo lá. Esse tá coladinho. Essa cola é boa porque ela cola rapidinho. Ó. Acerta. Passa bem em cima onde você passou cola. Lá no fundo também já tá até colado. Pera aí. Ó. Certinho, certinho. Agora, pera aí que eu vou puxar um pouquinho aqui. Eu acho que colou torto. Pera aí. Esse aqui não pode. Vou sair pra fora. Agora a gente vai colar essa parte aqui, ó. Todinha, ó. Tá? Toda essa parte. Então, vamos passar. Passa em volta da bolsa todinha a cola. Aqui. Passa bastante aqui. Passa tudo por aqui. Passa. E depois você vai colar aqui, ó. Certinho. Sobrando o crochê um pouquinho aqui, tá? Ó. Sobrando. Aqui. Sobrando aqui. E aí, você vai deixar secar dos dois lados. E você vai ver que a sua bolsa vai estar, né? Certinha. Ó. Agora vai deixar secar que não pode sobrar. Se tiver torta, você entra um pouquinho. E vai deixar no lugar com o peso em cima. Tá, gente? Vai deixar no lugar com o peso em cima. Pra você ver como que ficou o fundo. Pra ficar, ó. Toda a bolsa tá forrada. Tá vendo? Só que ainda a cola não tá seca. Então, depois que a cola secar. Você vai ver o efeito. Tá? Então, eu vou deixar a minha cola secar todinha. E é assim que eu forro as minhas bolsas. Todas as minhas bolsas são de crochê. Tenho duas, né? Falo todas. Parece que eu tenho muito. Tenho duas só. Ó. Antes de secar, você tem que ver isso aqui, ó. Tá? Tem que ver certinho. Pra não ficar sobrando aqui de um lado nem do outro. Tem que ficar muito bem certinho isso aqui. Porque depois que a cola secar, não tem jeito, tá? Você bota certinho assim e cola. Ela não pode ficar faltando tecido de um lado nem do outro. Tá? Tem que ficar justinho o tecido dentro. Aí você deixa secar e você vai que ver que maravilha que fica o forro da bolsa. Fica certinho. Tá vendo? Ó. Vai ficar muito bem. Ó. É porque a cola tá meio molhada. Então, não tá segurando aqui. Aqui do lado já tá seca. Ó. Aqui do lado já tá seca. Mas aqui ainda tá forçando. Então, eu vou deixar secar. É assim, então, gente, que eu faço os forros da minha bolsa. Entendeu? É muito fácil, muito simples. Não tem segredo. Tá? Você viu que essa parte aqui, ó. Ficou um pouquinho curta. Então, o que eu tenho que fazer? Ela... A bolsa vai ficar um pouquinho justa aqui, né? Porque, ó. Tá? Por isso tem que ter muito cuidado na hora de cortar o tecido. Cortar sempre um centímetro a mais de cada lado. Pra não faltar aqui na ponta. Pra não faltar aqui na ponta, tá? Então, é assim que eu faço. Se você quiser costurar, eu acho que tá muito trabalho. Tá? E assim fica um forro maravilhoso. Fica muito bem forrada. E dá super certo. Eu faço sempre assim, dá muito certo os forros. Não tem como eu mostrar a parte de dentro, porque ainda não tá seco, ó. Tá vendo? Mas, ó. Tá vendo? Olha dentro como que fica, ó. Fica transparente. Mas, fica muito legal. Olha só. Tá vendo? Mas, eu vou deixar secar ainda, porque, ó. Tem que acertar bonitinha. Secar bem. Eu vou deixar o nome da cola depois aí, pra vocês usarem. Tem que deixar secar. Eu deixo secar uma noite todinha secando. Pra depois mexer. Você acerta todinha ela por dentro. Deixa uma noite secando. E no outro dia, você volta a ver se tá tudo certinho, ó. Não pode ficar sobrando isso aqui pra fora. Tem que ficar certinho. O crochê tem que ficar sobrando pra fora e não o tecido. Tá? É porque a minha ainda não secou. Então, eu vou colocar um peso. Ela tem que ficar assim. Tá? Tem que ficar assim. Olha só. E está forrada a nossa bolsa. Agora, se você quiser também costurar, fica à vontade. Porque dá muito mais, né? Mão de obra. E assim não. O dia que você quiser trocar o forro, é só você ir descolando e colocar outro forro. É a mesma coisa assim. Você coloca o tecido aqui, né? Veste a bolsa. E tá pronta. É só você colocar dentro o forro. Entendeu, gente? Se tiver dificuldade de fazer esse forro, só você me falar abaixo. Tá bom? Então, outra dica também. Se você não conseguiu, né? Tá difícil. Você coloca aqui, ó. A bolsa, né? O seu tecido. Cortou, né? Cortou certinho. Você passa a costura em volta todinha. Dobra, né? Passa a costura aqui também certinho. Se você for costurar. Prega o outro lado, né? Os dois lados juntos. Prega, né? Costura. Costura os dois lados. Aqui, aqui, aqui e aqui. E depois você veste a bolsa e costura na bolsa por dentro. Entendeu? Tá bem? Dá certo. Tá? Espero que você tenha gostado. Não deixe de... Não esqueça de deixar o seu joinha abaixo do vídeo. E vamos compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Nos grupos do WhatsApp. Nos grupos do Facebook. Com suas colegas. Com suas amigas. Aproveita o modelo da bolsa e mostra para suas colegas. Se elas gostarem, já vende para elas também. Tá? Olha só. Essa bolsa aqui eu fiz com... Um lado com o coração. E outro lado sem o coração. Então, esse lado aqui é com o coração. Ó. Pode ver que ela ficou um pouquinho. Tem que acabar de acertar rapidinho. Vou finalizar o vídeo rápido. Que eu tenho que acertar ela antes de... De ir aqui dentro. Já tá, ó. Já tá bem... Bem mais seco. Vou ter que acertar ela aqui antes da cola secar. Senão vai ficar torto o tecido. Ela tem que ficar certinho. Tá? Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.